160 km por hora de velocidade do vento Olha a sessão de água, Marcos, acabou tudo Não tem mais água, ó Fim Fala galera, quem tá flanel branco Se acabou de chegar no vídeo já dá um like Compartilha esse vídeo no botão que tem aqui embaixo A gente tá aqui no Walmart No supermercado Porque a gente veio se preparar Para a temporada de furacões aqui em Orlando, nos Estados Unidos Olha essas prateleiras de pão Acabou tudo A gente foi avisado hoje Imagina se vier essa manhã Avisaram hoje, Marcos E já tá assim A água acabou também, viu Vou ir lá pros enlatados Vai ver o que sobrou O M&M tá aberto M&M tem, né Marcos A gente já fez até a listinha Anotei aqui no celular Compras para furacão Então eu separei coisas para casa como lanternas Pilhas, isqueiro, fósforo Tem até apito Tem mapa E coisas de comida também Tem como água, enlatados E várias outras coisas Esse é o nosso primeiro furacão aqui em Orlando Então a gente tá um pouco preocupado Dizem que não é perigoso Quando ele chega aqui em Central Flórida Ele já ameniza um pouco Não é como a costa, né? Quando pega Miami ali Ou toda a costa Mas como é o nosso primeiro A gente prefere se prevenir do que depois Tem que remediar E a gente tá agora na sessão de latas Porque ainda sobrou bastante lata E dizem que enlatados é bem importante Verduras Tem enlatados de frutas também Tem cenoura Tem ervilha Tem feijão O que você vai pegar, amor? Vamos pegar milho A gente tinha lá em casa Tinha ervilha Tinha umas duas latas Eu peguei mais três Ervilha Mix de verdura também eu peguei A gente pegou a peanut butter Que dura bastante Pegamos milho Já tinha em casa Só pra reforçar Ervilha Pegamos geleia aqui também Sem conservantes O que mais? Bom, a banana é porque a gente precisa Que tá faltando ou não Que vai durar muito Tem feijão Tem um monte de coisa aqui Ah, isso tem Eu vou lá pegar E se você ficar na sessão de comida E eu ir pra sessão de casa Tem que pegar lanterna Tem que pegar Filha, a gente tem um estoque, viu? Tem que pegar lanterna Tem que pegar lanterna Enquanto a Cláudia fica aqui Na sessão de comidas Eu vou correr com o Marcos Na sessão de casa Ver se a gente acha lanterna ainda Pegamos um Eita água Olha a sessão de água, Marcos Acabou tudo Não tem mais água, ó Fim Acabou a água Ainda bem que a gente tinha comprado antes Salgadinho tem bastante, hein? Salgadinho dura O que você acha A gente levar salgadinhos? Pretzels Videogame e computador Nunca acaba, né? Eu sei Esse aqui tá cheio Esse aqui tá cheio, Marcos A sessão de eletrônicos tá cheia Mas é de carregadores Eu acho que nem tanto A gente precisa de um carregador extra Pro celular Isso tá na lista Carregador extra de celular Eu quero descer Quer descer? É Vem Isso daqui a gente vai precisar, Marcos É um galão de gasolina Deixa eu ver Esse vai precisar Esse daqui vai precisar Vai E agora a gente precisa achar lanterna Ajuda o pai a achar lanterna Lanterna Não, não é aqui Vamos por aqui Eu acabei de ver que a gente achou O último galão de gasolina Que tava tudo aqui, ó Eu achei um perdido lá do outro lado Só sobraram os pequenos É o último Capacidade 18 litros É esse mesmo Indicaram que a gente precisa ficar sempre com o tanque do carro muito cheio Evitar deixar da metade pra baixo Caso precise evacuar, né Ou sair, ou pegar o carro e ir pra longe E também deixar um galão extra de gasolina desse tamanho Eu não tô achando a lanterna, Marcos Vamos pro outro lado Tem que ir pro lado acampamento, ó Que eu acho que é do outro lado a gente vai achar Deixa eu repassar a lista, ó Galão de gasolina já temos Lanternas a gente ainda não achou Rádio aqui não tem Eu vi que acabou Precisa de isqueiro e fósforo Não tem mais lanterna Já levaram tudo Só que a gente achou essa seção de carros E são lanternas pra carro, Marcos Mas o problema é que elas são recarregáveis Não são a pilha Como a gente vai carregar uma lanterna se a Luiz for embora? Ou seja, não dá Ela dura 6 horas Essa daqui dura 10 horas Essa dura mais, ó A gente precisava de uma lanterna a pilha Só que já levaram todas Acabou tudo E essa foi a única seção que eu achei Eu já coloquei tudo no carrinho agora Pra gente escolher com calma Porque eu vi que tem umas com pilha Outras que são recarregáveis Que não dá Tem essas também de colocar na cabeça Cadê? Essa daqui é legal É que coloca na cabeça Eita, essa daqui sim é pilha, ó Essas duas aqui são legais Só que são recarregáveis também Não é legal porque só dura 3 horas Eu já vi, acho que eu vou deixar Essa daqui é uma lanterna palito E essa daqui é legal porque Essa daqui é de pilha, Marcos, ó 3 pilhas pequenas Sério? Essa a gente vai levar Essa daqui é uma lanterna? É uma lanterna palito Não palito não Caneta A externa vão também luva Tem essa daqui que eu preciso ver se é pilha Nossa, é uma lanterna mesmo Ah, é pilha também Essa daqui é legal É lanterna mesmo É lanterna E aí, Claudete? O que você comprou? Pelo que eu vejo Um carrinho cheio Tudo que sobrou, né? É Copo descartável Achou? Palheres Pratos Bolachinhas de arroz De canela Até esse daqui que eu encontrei Perdi lá Eu vou pegar esse daqui Ah, é verdade Porque eu não achei isqueiro, viu? Peguei suco Peguei atum enlatado Carne enlatada Bolacha Papel higiênico Lenços umedecidos Ah, esse daqui é importante Isso também peguei Isso também Bastante lata Bastante atum Peguei Ovos, leite Também peguei Peguei banana Bolachinha de arroz Leite em pó Já tinha em casa, né? Leite em pó Tem quatro latas A gente pegou E grande Eu acho que tá completo Amanhã a gente volta de novo E tenta achar mais Nos próximos dias Estamos preparados Olha o que eu não achei Acabou Todos acabaram Kit de primeiros Como que chama? Kit de primeiros socorros, né? No Brasil É isso mesmo First aid Acabou tudo Então eu tô tentando montar aqui Com peças soltas Peguei gase Band-Aids Pomadas De queimadura Então como acabou o kit Eu tô levando separado Álcool Band-Aids Paradrapo Band-Aids do Toy Story E isso daqui foi o que sobrou de lanterna Não tem mais Então eu tô levando Essa de cabeça Duas de pilha Porque pilha a gente tem bastante aqui Ainda vem mais E essas duas pequenas são de LED Amor Achei relíquias Isso aqui tá escondidinho num canto, ó Vem aqui, Laura Fala baixo Marcos, olha o que eu achei Uma coisa que eu tô procurando há um ano Tem até a mãe-aranha aqui, ó, Marcos Só tem relíquia aqui, Marcos Só segura a mãe emenda Olha, só relíquia, Laura Vai, achou, achou isqueiros Papai Pera, Marcos, pera, Marcos Agora eu não tô ouvindo ninguém Agora eu só quero isqueiros Eu quero... não, eu quero esse aqui, ó Agora eu vou escolher até a cor Agora eu tô abusada, ó Cinco dólares Grande? Papai, cinco dólares E serve pros dois, ó Iphone e Galaxy E serve pros dois, ó, Iphone e Galaxy E aí Daí a nota pra ele Tá chovendo, ele falou, mas só um pouquinho Tá chovendo, ele falou, mas só um pouquinho Pronto Pronto Estamos preparados Para o nosso primeiro furacão Aqui em Orlando, nos Estados Unidos A gente comprou mais do que deveria Mas é melhor prevenir do que... É prevenir do que remediar, não é o que fala? Era, né? E se tudo der certo A gente não vai ter nenhum probleminha aí, ó Eu sei que eu vou engordar uns 10 quilos Pra acabar com essa comida aí, ó Depois do suposto primeiro furacão É que vai começar a temporada também, né? É o primeiro, mas... Primeiro vai chegar agora Ainda tem setembro e tem outubro E eu acho que parte de novembro, se eu não me engano São dois meses, né? Setembro, outubro, novembro Até novembro aí Dois meses dizem que é a temporada, né? Então, estamos preparados O que é isso? Esse é jeito de tomar danone? Assim, ó Meu Deus! Oh, não! O furacão chegou! A gente comprou principalmente alimentos não perecíveis, ó Enlatados, milhos, ervilhas, feijões, frutas Coquetel de frutas Tem lata de atum Tem molho Peanut butter Muito importante Sucos Isso daqui a gente comprou 10, ó Que são rice cakes Que é tipo aquele arrozinho com um toque de canela muito bom Muito Gatorade Muitas bolachas Salgadas Doces Isso daqui é barrinha de cereal Coisa que dura Prato descartável Copa descartável Talheres descartáveis Muitas toalhinhas úmidas Papel higiênico Isso daqui também são toalhinhas úmidas E junto com o que a gente já tinha aqui na dispensa Eu acho que tá ótimo A gente até se passou um pouco, ó Já tinha lata Já tinha um monte de coisa Mas o legal é que são coisas que a gente vai consumir mesmo depois do furacão A água, ó Que a gente já tinha comprado Ainda bem que a gente já comprou Aqui tem duas E lá no outro armário tem mais duas Ou seja, a gente tem 160 garrafinhas de água Pelos que a gente leu Dizem que o correto é você armazenar um galão de água por pessoa por dia E ter água armazenada por pelo menos sete dias Ou seja, um galão por pessoa por dia por sete dias E somos quatro Quatro por dia vezes sete E toda essa água é se no caso cortarem a água e a gente ficar sem água Então é água pra beber Água pra lavar as mãos Água pra se limpar, água pra tudo Outra coisa muito importante Se acabar a luz da casa São lanternas Falaram pra gente comprar lanterna Então eu peguei uma lanterna aqui principal Energizer Tem lanterna de cabeça Tem lanterna caneta Tem lanterna pequena Tem lanterna chaveiro É muita lanterna Se a luz não acabar Eu mesmo vou lá e desligo o disjuntor Só pra testar essas lanternas Outra coisa muito importante Carregadores de celular Que a gente não tinha Uma carga extra Cada carregador Cada carregador desse daqui Carrega dois celulares Ou tablet Ou o que quiser Mas a gente comprou pros celulares O que mais? A gente comprou Ah, como eu não tinha o kit de primeiros socorros A gente montou um aqui Com gases Isso daqui é pra band-aid Pra, no caso, precisar de ponto falso Isso daqui é band-aid normal Tem, o que mais? Outro tipo de band-aid Esparadrapo Esparadrapão Isso daqui é outro tipo de esparadrapo E compramos também um jogo Não menos importante Porque se acaba a luz Acaba tudo E a gente só tá com lanterna Pra passar o tempo, né? Outra coisa que a gente fez Foi passar no posto de gasolina Encher o tanque do nosso carro E além disso A gente comprou um galão de gasolina No Walmart também Pra deixar abastecido Já encher esse galão também de gasolina E deixar aí na garagem Caso precise evacuar Porque quando precisa evacuar O governo ele manda alertas no celular Então indicando lugares e tudo mais A gente tem que estar preparado pra isso Comida da Yuffe também, né? É, isso que eu ia falar Muito importante Pra pelo menos sete dias Se tem pouca comida Tem mais comida reservada A gente tem bastante pra Yuffe Mas pra temporada do furacão não Então a gente tem que pensar Em comprar pra temporada inteira, né? Mas o primeiro a gente tem O primeiro a gente tá preparado E esse daqui é o galão de gasolina Que a gente comprou, ó Já passamos no posto Enchemos Esse daqui cabe em 5 galões de gasolina Que é o equivalente a 18 litros Falaram pra gente ficar tranquilo Porque aqui na Flórida Central Central Florida Falam que é muito tranquilo Em questão de furacões Que atinge mais o sul da Flórida Miami E toda a costa da parte direita Ou esquerda Que aqui a gente tá no meio Então aqui é mais tranquilo Mas mesmo assim É melhor prevenir Do que remediar Por isso que a gente tá fazendo isso E também é o nosso primeiro furacão Aqui em Orlando Eu não vou mentir Que a gente tá um pouquinho assustado Mas as pessoas estão tranquilizando a gente Até na fila do Walmart Uma menininha de 8 anos Me parou Olhou o tamanho do carrinho E falou É o primeiro furacão de vocês aqui? Eu falei sim Por quê? Ficou olhando pro carrinho Ela falou Não, pode ficar tranquilo Não precisa se alarmar É só ficar calmo dentro de casa E acalmar as crianças Ela falou isso Eu E pro Marcos e pra Laurinha A gente falou que vai chover muito Não é Marcos? Que a gente vai ter que ficar em casa Um ou dois dias Não mãe Porque vai tá chovendo muito Vai tá fazendo muito vento E a gente não vai poder sair Vai ficar em casa A gente fica aqui brincando Comendo Você gosta de comer ou de brincar? O que você gosta mais? Brincar Mais do que comer? Eu também E você gosta mais de Toy Story ou M&M? Toy Story Toy Story? É Você gosta mais de água Ou suco da velocidade? Água Água você gosta mais do que suco da velocidade? Água é muito boa, né? A Laura tá bebendo água O suco da velocidade que a gente fala É esse daqui Tem esse raio O Marcos chama de suco da velocidade E essa peruca do Brasil E bandeira do Brasil O que que tá fazendo aqui? Faz parte do nosso kit Do primeiro furacão Não é o que que você tá querendo fazer Abrir a porta E ele ficar de peruca Abandonando a bandeira pra fora? Fala Sou eu tô aqui Socorro Help Help Não é brincadeira Daí é da nossa copa Que a gente tava aqui o ano passado Ah é que misturou ali sem querer É Misturado Você vai dormir? Você vai dormir? Já? Já não né Amanhã tem escola Muito bem Então dá boa noite pro papai E meu beijo? Boa noite Um beijo E como é o coraçãozinho do papai? Coração E te amo Te amo Te amo Uai 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 Agora é o Marcos Cadê o Marcos? Cadê o beijo do papai? Marcos Beijo Cadê o coração do pai? É a coração E o te amo Te amo Te amo Boa noite Boa noite Boa noite Da manhã Olha o que eu comprei Boa noite O que você comprou? Eu comprei do Walmart Esse daqui ó Ele se preparou pro furacão É, esse é muito importante né? Não podia faltar Tchau Boa noite Boa noite Boa noite Bem legal Aqui tá mostrando que tem uma depressão tropical Subindo pela costa E o Hurricane Dorian Que tá nível 1 agora ó Deixa eu virar pra vocês verem Ele está em Puerto Rico Ele está em Puerto Rico nível 1 Vai passar pra nível 2 Depois vira nível 3 E possivelmente quando pegue aqui a Flórida Esteja nível 2 Um furacão de nível 2 Ele alcança aproximadamente 100 milhas por hora Isso é o equivalente a 160 quilômetros por hora De velocidade do vento Mas mesmo assim como faltam muitos dias Vamos esperar e ver o que as notícias vão falar Falando em notícias eu preciso comprar um rádio Um rádio a bateria que não precise de eletricidade Pra ficar por dentro das notícias Caso cortem a luz Acabe a eletricidade Aconteça alguma coisa A internet vai embora A gente nunca sabe também Então eu preciso comprar esse rádio No Walmart tinha acabado Todo mundo já comprou Vou tentar em outro mercado amanhã E a gente vê Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Foi um pouco tenso Mas eu quis mostrar pra vocês A nossa primeira experiência aqui Com o furacão em Orlando Espero que vocês tenham gostado Se gostou deixa um like A gente vai ficando por aqui Um beijo Um abraço Fui Um abraço E goto